Oi, eu sou a Carol Célico e vim a convite do Iguatemi gravar uma receita com a minha filha Isabela especial da programação do Dia das Mães do Iguatemi com você. Nesse Dia das Mães, a gente tá sem a Doma, né, velho? Mas a mamãe aprendeu essa receita no curso do Tordogon, que eu fiz lá em Madrid. Então, ela é um pouquinho mais complicada do que outras receitas mais básicas de torta de maçã ou de tarta tartã, mas ela vai um creme de amêndoas que deixa muito mais saboroso. No caso, eu tenho aqui as amêndoas que não tá igual a farinha de amêndoa do supermercado porque eu triturei as amêndoas aqui em casa, eu mui elas, tá? Mas você pode encontrar, se você encontrar, amêndoa em pó que funciona igual. Outra coisa que você pode substituir, os calcados, às vezes eles estão mais difíceis de encontrar também. Você pode colocar qualquer tipo de licor de maçã, ou você pode colocar um brandy, ou se você não quer usar nada de álcool, mesmo que esse ferve bem pouquinho, você pode colocar só um concentrado de maçã. Bom, a gente já fez todo o mise en place, a gente já preparou todos os ingredientes, etapa por etapa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é ter massa podre. Pegamos? Bô grande. Um pouco, como é que você sabia? A massa podre é aquela que a gente quer comer. É? É aquela que você gosta. Então, vamos fazer. Primeiro a gente vai colocar a farinha de só, o ar. Para não ficar com... É. Para não ficar com bolinha. Bolinha. Boa. E aí ela sai mais fina. Eu gosto. Não tem que peneirar. Não precisa, ó. Assim, como é muito bom. Gente, qual que é o problema que fica? Eu gosto de peneirar porque... Fica mais fininha. Fica bem fininha. E sai todas as bolinhas. Ela fica mais uniforme. Mas olha, ficou com pouca a bolinha porque as bolinhas foram... Elas foram... É. Foram... Destru... Passando pelos buraquinhos. Buraquinhos e descendo. E ficaram um pozinho... Ó. Mais fino. Pronto. Olha. Agora lá, nesse... Nesse meio aqui, a gente vai colocar... Açúcar. Vamos colocar o açúcar. Aqui, mãe? Pode misturar ele todo, não tem problema. Só lembra que aquela receita que a gente fez dos secos? Primeiro os secos, depois os molhados. Isso. Vamos colocar tudo. Quer dizer, primeiro os sólidos, depois os líquidos. Boa. Agora aqui no meio, a gente vai fazer assim, ó. Parece... Agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui no meio, eu vou colocar... Manteiga. A manteiga. Que tá já... Não precisa, amor. Já caiu tudo. Ela sabe por quê? Ela tá em temperatura ambiente. A gente vai mexer com as mãos. A gente vai mexer com as mãos. Isso. Aí a gente vai pegando, ó. Vai espalhando ela na farinha. Depois que a gente lava a mão, né? Antes... Antes a gente já tinha lavado. É. Você adorava essa receita. Fazer nossa foto com a manteiga. É um menino. Assim que um aninho ou dois, você já lava. Fazer isso aqui. Tem foto sua na bancada de casa, da cozinha, sem sapato. No meio da farinha com a manteiga. É uma água. Ó, vamos colocar agora. Ela já tá... Nossa, viu, pessoal. Mas não lava ainda a mão, tá? A gente ainda vai continuar. Deixa eu só mostrar como é que tá. Eu só vou lavar a água. Não, só vai ter a minha. Não precisa. Deixa aqui. Ó. Tá assim. E agora a gente vai adicionar as gemas. Ó. Essas gemas estão assim porque eu estouro elas e jogo aqui dentro. Eu misturo a água na gema. Eu vou misturar a água com a gema. Só porque eu acho mais fácil. E aí eu vou colocar aqui na minha massa. Vai. Vai misturando. Nossa, o que é isso daqui? Quer dizer, ainda é fácil, né, mãe? Uhum. Você pega, ó. Deixa eu ver se dá pra eles verem. Porque a gente tá sem film... Filma... Filmmaker. Filmman. Filmmgirl. Filmador ou filmadora. É. Boa. Nossa, limpou o corte inteiro. Olha isso. Mata pra eles. Olha isso. Mãe. Essa massa aqui, como ela não vai fermento, ela não precisa descansar. Vou mostrar aqui. Agora é o sal. Ah, eu esqueci os... Não vai mudar nada. Vai ficar só um pouquinho mais doce do que o normal. É, então. Melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela. Você pega ela e coloca em vários pedacinhos. Agora eu vou precisar da ajuda na minha filha. Senão eu não vou conseguir. Olha, eu tenho a cara do lado de minha mãozinha. Viu? O fundo dessa forma, ele tem que tá todo coberto, mais ou menos na mesma espessura. Ó. Agora ficou assim. Agora a gente vai pegar... Você me ajuda? A gente faz assim, ó. Faz uma minhoquinha. E aí coloca aqui, ó. Aí faz outra minhoquinha. Minhoquinha. Não, essa aqui é muito boa, né? Minhoquinha. Sim. A gente vai colocar nas laterais. Sim, mãe. Isso. Vai. Boa. Muito bem. Depois a gente olha com a parte de baixo. Não se preocupe. Consegui, mãe? Yes. Que ótimo. Acho que é só desventar um pouquinho mais. Estou lá bem a mão, né? Boa. Agora eu acabei de rodar ela toda. Apertei bem fundo pra tentar deixar o mais uniforme possível. E subi as beiradas. Se você quiser, dá pra deixar assim. Se você não quiser, dá pra você cortar, por exemplo, aqui tem um pedaço de coco mais alto. Você vai aqui. Aqui, esse é o resultado da nossa massa podre. Agora a gente vai pôr no fone, que é 160 graus. Mamãe vai pôr, né? Pra você não se queimar. Tá. Deixa a mamãe pôr. Mas já tá quente. É que eu já deixei ligado. Eu vou tirar o miolinho, né? O cabinho dela. Jogar fora. E eu vou cortar em fatias assim. A Bela vai cortar com essa luva mágica que não deixa a criança se cortar. Eu tô cortando um pouco mais fino do que a sua, tá, mãe? Tá, mãe. Nossa torta já tá pronta. Deixa eu ter a massa dela. Assim, ó. Tá quente, mãe. Tá. Olha. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar, sempre que o fogo tá ligado, o açúcar. Pode pôr. Posso misturar? Tem nada pra misturar. A manteiga. Tira com a espátula manteiga. Isso. Os ovos. O ovo. Desculpa. O ovo. É só um ovo. A maizena. E? E? A farinha. Ou a amêndoa. Ou, sei lá o que. O creme de amêndoa. Quanto creme de amêndoa? Isso. Agora a gente vai misturar, ó, todos esses ingredientes e esquentar. Posso fazer? Pode fazer um pouquinho. Ó, depois disso, a Bela vai fazer uma coisa aqui pra mamãe. Agora você vai misturar o ovo. Um ovo, quer dizer? Um ovo. Ó, um ovo. O açúcar. Mais açúcar. Todas as pessoas podem comer. E creme de leite fresco. Esse é creme de leite normal. E o íntimo, o licor de palmas. Mesmo que é um pouquinho de ó, o abenco. É muito bom aqui. Olha que lindo. Aqui já tá ficando o nosso creme de amêndoa. E aqui o nosso ovo com açúcar e licor e creme de leite. Agora a gente vai misturar. Agora a gente vai misturar o creme de leite aqui. Ah, mamãe, eu posso pôr? Pode. Deixa eu só fazer assim e aí você pôr, tá? Tá. Toma. E o fogo desligado. Tá ligado, tá ligado? Mas vem um pouquinho, gente. Abaixinho. Abaixinho. E uma coisa que a gente faz muito aqui é cozinhar. E a gente também joga muito creme. E eu já tenho uma ideia pra que que é essa panela. Porque minha mãe tá lendo. Pra que que é, Abaixinho? É pra dar uma torradinha na maçã. Bom, aqui eu peguei uma panela bem grande pra gente fritar praticamente. As nossas maçãs que parecem batatas. Eu já ia falar batata. Fritar batata frita? Fala batata. Olha, sempre pra fazer doce, receitas de doce, eu sempre uso a manteiga sem sal, certo? Olha, eu vou pôr as maçãs com cuidado. Minha mãe vai me ajudar. Vou pôr sem maçãs com manteiga, eu sou eu tenho. Vou pegar a canela, vou colocar aqui dentro. Não, mãe, você precisa fazer parte inteira. Eu vou colocar um pouquinho mais. Por muito, porque eu amo canela. A gente vai pegar esse creme. E a gente vai colocar aqui na nossa torre. Ó, tá pegando de tudo aqui pra lá. A nossa maçã está torrando. Porque minha mãe... É canela. Ela não tá torrando, ela tá cozinhando devagar. Agora a gente vai fazer um caramelo. Que a gente vai precisar de açúcar. Quanto? Duzentos. Duzentos gramas. Duzentos gramas. Duzentos. E... É sem miel, mas tá um pouco noitinho também. Ó, ele começou a ferver. A gente vai colocar o creme de leite. Ele faz... Gente, nosso... Caramelo. A gente tá totalmente, totalmente, bom. É grande. Não sei. Mas deve tá bom. Deve tá muito bom. A gente vai montar a torta de maçã. A gente vai colocando... As maçãs ríticas. Assim. Vai virando ela. Isso. Agora, mais um. O que que a gente tá fazendo aqui? A gente tá colocando todas as maçãs, empurrando uma por uma, pra ficar tudo ocupado. Então, eu fui, ó, até apertando umas aqui que cabia, que nem cabia, mas eu quis. E o nosso caramelo tá ficando meio verde, mas é porque é assim. Verde. Verde. Amarelo. Não, é que no começo parece meio verde, mas é amarelo. Agora, o que que a gente vai fazer? A torta. Creme de leite. Agora, a gente vai medir. 250 ml. Aqui, ó. Põe até aqui, ó. Aqui, a gente já tem o caramelo pronto. Acontece que ele ficou muito branco, porque eu não deixei o açúcar queimar e derretido. Quer dizer, queimar não, derreter. Antes de colocar água, eu já misturei tudo antes. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai derreter um pouco do demerara, do jeito que era pra ter feito com o açúcar. E eu vou misturar aqui pra não perder, porque, olha, eu já tenho o caramelo super no ponto. Só a cor que não tá exatamente o que deveria ser. E aí, o nosso caramelo tá pronto. E a gente vai pôr ele na nossa tortinha. Vamos? Vamos. Foi. Hum, gente, que delícia. Parabéns pra gente. Parabéns pra gente. Agora, a nossa torta vai no forno. E a gente já vai contar com vocês quando a nossa torta estiver pronta. A gente vai pôr mais 15 minutinhos no forno. O muito melhor pra não me queimar, né? Por nós 160. Mais uns 15 minutinhos e a gente pôr. Tá vendo a vontade de vocês. E a nossa torta está pronta. Nossa torta está pronta. E alguém, né, confiou o garfo e comeu. E esse caramelo está muito croquete. E a gente vai pôr nesse trocinho aqui. Ela tá morna ainda. Mas, olha, já desgrudou. E a gente vai pôr nesse trocinho aqui.